Olá meus amigos, como já vocês podem estar a ver, o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente Enquanto-me hoje na 7ª concentração dos Mototogues, perto da cidade de Dortmund Espero que vocês gostem, por isso, venham todos comigo Boas, sou o vice-presidente dos Mototogues na Alemanha Temos aqui um lugar que é um espetáculo Um lugar para bem 400 motos, 500 pessoas, pode-se acampar Temos música ao vivo, temos strip, temos topless service Temos tudo o que é do bom e do melhor para divertir Apareçam, é todos os anos, vão à nossa homepage Estão lá as datas e olha, até à próxima Tchau 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 Tchau